fala social mídia meu papo é contigo hoje bom se você é social mídia ou se você quer ser social mídia aqui a gente é um monte social mídia não tem um rapor com essa gente que trabalha em redes sociais e o assunto é como vender o serviço de social mídia bem vendidinho e esse vídeo surgiu das dúvidas dos meus alunos sim que eu tenho um curso chamado criadores de conteúdo e uma galera que está lá dentro desse curso é ou quer ser social media a outra galera está aprendendo a produzir conteúdo para si mesmo então eu tenho que falar para os dois e agora a gente vai falar como é que a gente vende esse serviço de gerenciar redes sociais sociais aparentes para quem não sabe o social mídia é a pessoa que faz o gerenciamento de redes sociais para outras pessoas para si mesmo também mas para outras pessoas para empresas para projetos enfim para todo mundo que precisa estar nas redes sociais para bombar os seus negócios então seguinte na nossa visão aqui de social mídias que hoje a like marketing agência não vende só serviço de social media nós não trabalhamos isoladamente com o gerenciamento das redes sociais nós trabalhamos com o projeto digital integral no qual a gente vende os produtos dos clientes e para isso a gente utiliza as redes sociais mas nem sempre foi assim houve um tempo em que a gente vendia esse serviço de gerenciamento de redes sociais para quem quer que seja para pessoas para empresas então por isso que eu me sinto totalmente capacitada de falar como é que a gente vende que modéstia a parte eu gosto de vender eu sou uma boa vendedor por consequência minha equipe também é então o que a gente entendeu depois de todos esses anos trabalhando com o gerenciamento de redes sociais e vendendo esse serviço que uma boa venda ela acontece quando a gente consegue fazer uma boa estratégia para o cliente nenhum cliente vai ficar pagando um serviço de gerenciamento de redes sociais se ele não obtiver resultado com aquilo e muitas vezes o cliente não sabe o que é resultado para ele ele imagina que resultado é likes mas depois que ele obtém likes e comentários ele entende que aquilo está caro e que aquilo ele não precisa que talvez ele pudesse fazer sozinho na verdade objetivo para o seu cliente é onde ele quer chegar com esses likes com esses comentários com esse engajamento que você vai proporcionar pra ele através da produção do conteúdo dele então pra vender o serviço de social media pra continuar vendendo todos os meses para que o cliente continuem pagando por esse trabalho todos os meses a etapa número um é você ser capaz de construir uma estratégia digital na qual você vai listar junto com o seu cliente os objetivos desse trabalho os objetivos de estar nas redes sociais sociais você vai cavocar a identidade do seu cliente para chegar no dna do conteúdo dele ou seja aquilo que vai posicionar o seu cliente na mente da audiência dele para que ele possa atingir os objetivos quer seja venda quer seja pacientes no consultório quer seja alugar a casa dele o que ele pretender com as redes sociais e que você vai oferecer através da confecção desse conteúdo então a estratégia com a definição dos objetivos a definição das metas ea definição do dna do seu cliente é muito importante na sequência você vai definir as pessoas do seu cliente quem é que compra do seu cliente você vai definir as linhas editoriais quais são os assuntos que você vai falar para essas pessoas e você vai definir o calendário de conteúdo que é onde e quando você vai se comunicar com essas pessoas se você fizer uma boa estratégia e apresentar uma boa estratégia de conteúdo para o seu cliente ele vai entender o processo ele vai entender que existe um passo após o outro e ele vai entender que leva o tempo certo para cada passo ser implementado e trazer os devidos resultados e isso vai garantir um relacionamento de confiança entre você e o seu cliente então nós entendemos que a melhor forma de vender um serviço de gerenciamento de redes sociais é através da estratégia e depois quando a gente entendeu que a confecção daquela estratégia levava tempo e gastava nossa energia e tínhamos que utilizar o nosso conhecimento que adquirimos estudando e trabalhando passamos a cobrar para fazer estratégia hoje a gente vende a estratégia e depois a gente vende o serviço que é a execução da estratégia só que como eu falei a gente trabalha com estratégia digital global mas você pode fazer estratégia só de redes sociais a rejane mas o cliente não vai pagar por uma estratégia ok se você não se sente ainda apto a vender uma estratégia vou te dar uma ideia combine com o seu cliente o valor que você vai cobrar pelo execução do trabalho e no primeiro mês comunique a ele que é a confecção da estratégia ou seja você vai ganhar um mês para desenhar a estratégia porque ela é muito importante é a partir da estratégia que você vai ter tranquilidade para executar o trabalho a aprovação do seu cliente para executar o trabalho tranquilidade para saber que você tem um mapa a seguir e é justamente esse mapa de conteúdo a ferramenta do meu curso criadores de conteúdo onde se você for social mídia ou se você produzir conteúdo para você mesmo você tem um mapa a preencher e preenchendo aquele mapa você tem um mapa do seu conteúdo que nada mais é do que o mapa da sua mina a sua mina de clientes a sua mina de dinheiro então no criadores de conteúdo se você é social mídia você vai aprender a fazer a sua estratégia e vai entender que essa estratégia é pó em ouro na hora de você negociar com o seu cliente o serviço de gerenciamento de redes sociais e mais é o ouro também na hora de você reter esse cliente com você para que ele não acha seu trabalho caro e para que ele entenda todos os passos da execução de uma estratégia de conteúdo valeu eu espero ter respondido as dúvidas não só dos meus alunos que eu já falei um pouco lá no grupo que a gente tem no telegram já falei também um pouco sobre venda de estratégia nos meus melhores amigos do instagram que na verdade os melhores amigos do meu instagram é só para os meus melhores alunos não é para todos os alunos então os meus mas os meus alunos são os melhores né então cara pálida se você é social mídia tudo que você precisa para vender bem é ser capaz de construir uma estratégia e eu zinho aqui posso te ajudar muito bem nessa tarefa é só você clicar aqui o primeiro comentário desse vídeo que vai ter o site rico e lindo do criadores de conteúdo para você conhecer o programa e tudo que a gente fala lá dentro valeu se você está com dificuldade de vender esse seu trabalho social mídia eu te espero no criador de conteúdo para a gente resolver esse probleminha beijou